Fala Corredores Vorazes, aqui é o Strike e hoje eu trago pra vocês o TUNANO e testando da GPZ900R Ninja. Então, sem enrolar, solta a vinheta. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa moto, né? O kit de nível 20, claro. A opinião dela é diferente, agora que eu fui ver. Olha, na minha opinião, não mudou nada, eu acho. Peraí. Parece que não mudou nada. Acho que a carenagem ficou mais alargada em cima. É, ficou. Realmente mudou um pouco a carenagem. Então, vamos ver o que a gente pode mudar nela aqui, né? Tá bom, bota o banco aí. Ah, aqui bota a lanterna. A lanterna não. A seta. Atrás. Tá, atrás tá fazendo a mesma coisa, coloca a seta ou eu vou botar essa seta de novo? Hum. Hum. É duplo esse? Não. Tá o duplo. Obrigado por parar de fazer barulho, moto. Retrovisores. Não sei como é que era. Hum. Era de fibra de carbono. Ah, tem detalhe vermelho. Vou deixar. Olha, não deu pra mudar muita coisa. Não tem nem cor pra ela disponível, ó. Nem nada. Minha roupa é só do Alex, então não vou mudar. Bom. Então, agora só falta a parte de performance. Então, acelera. Cara, 6.250 de aceleração e 4, claro. É... É absurdo. Caramba. Eu não sei se passa outros veículos, mas vamos ver a quanto ela chega, né? Eu vou dar uma passada na garagem primeiro e depois a gente vai fazer o teste de velocidade. Então, vamos ver o que mais a gente pode mudar nela aqui no visual, né? A cor. Dupla. Hum. Ok. Pegar o vermelho anodizado. E o preto fosco. Com certeza. Ficou louco, hein? Na minha opinião ficou louca demais. Se bem que... É... É uma Kawasaki que eu gostei vermelha mesmo. Kawasaki, na minha opinião, tinha que ser verde, eu acho. Seria muito estereotipado? Acho que seria, né? Vou botar a minha plaquinha. É... Aros. Ela só tem esse mesmo. É, de resto é só o que tem. Então, agora vamos fazer o teste de velocidade, né? Dessa vez o teste vai ser a noite. Uma estrada... Atravancada de veículo. Vamos ver o que a gente consegue. Botar a câmera... Oh, caramba. Aí, câmera de primeira pessoa. Não dá pra olhar pra baixo, como sempre. Tem um painelzinho ali, de perigo. Bom, enfim. Deixa eu botar na terceira pessoa de novo. Corvar pra frente. E descer com vontade isso aqui. Tá pegando velocidade. E virando bem pra caramba. Agora nessa... Depois dessa... Curva... Mitra. 410. Eu vi um 410 ali. Não é tão mal, hein? Pra aceleração dela. Ó, mantendo 380. Acho... É, descida ainda. Não se iludam, hein, pessoas. Pô. Cacilda. Infelizmente não tem muita customização a moto. Mas ela é bonita do mesmo jeito. E... Uma velocidade final até... Legal pra caramba. 410 km por hora. Hum. No The Crew Classic era difícil chegar aos 350. Bom. Então... Galera, essa foi a... GPZ 900R Ninja. De performance. Amanhã eu trago pra vocês... A de circuito. Junto com um vídeo especial de Midnight Club. Em comemoração aos 2.000 inscritos. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Aqui é o Striker falando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.